Será que o Brasil vai passar da barbárie à decadência sem conhecer o apogeu? Pensata, com Marcelo Madureira Esta frase está aqui nesse livro, Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss. Esse talvez seja um dos clássicos da literatura ou dos livros de ciências sociais, sociologia, antropologia e etnografia. Minha mãe me deu esse livro, não esse, uma outra edição mais antiga, quando eu tinha 20 anos de idade. Pois é, 42 anos depois eu resolvi reler esse livro. Uma recomendação, se você quiser se divertir e ganhar tempo, eu recomendo você assistir ao Pensata com uma velocidade de 1.5 no seu YouTube. Fica mais animado e fica mais interessante. E você entende tudo também. E você pode ver também outros vídeos ao mesmo tempo. É só você ir lá onde tem aquela engrenagenzinha, clicar, tem lá a velocidade e você bota velocidade de reprodução 1.5. Pois bem, Tristes Trópicos é escrito por Claude Lévi-Strauss. Quem foi Claude Lévi-Strauss? Bom, Claude Lévi-Strauss é um camarada, para começar, ele viveu 100 anos. Foi o primeiro membro da academia francesa que conseguiu viver 100 anos. E ele começou como professor primário, mas à medida que ele foi estudando, ele foi derivando para as ciências sociais. Ele acabou a vida como um filósofo, sociólogo, antropólogo e etnografista. Foi, inclusive, um dos diretores do Museu do Homem em Paris. Um museu de antropologia que, se você tiver a oportunidade de um dia ir a Paris, não deixe de visitar. O Museu de Antropologia, que fica ali perto até da Torre Eiffel. Tristes Trópicos é a narrativa que o Claude Lévi-Strauss fez com relação às Américas, principalmente ao Brasil. Por que o Brasil? Porque Claude Lévi-Strauss foi um dos que veio da missão francesa, que veio para cá, junto com o Fernand Borodelli, por exemplo, historiador, para fundar os cursos de ciências humanas na USP, na Universidade de São Paulo, em 1935. Portanto, o Lévi-Strauss esteve várias vezes no Brasil e foi aqui no Brasil que ele diz que a formação dele como antropólogo e etnógrafo se deu. O que é a etnografia, Marcelo Madureira? A etnografia é a ciência que se dedica a estudar os povos, as civilizações, através dos seus signos, dos seus objetos, do seu artesanato. Assim como a antropologia é uma derivação da antropologia que estuda os povos antigos ou contemporâneos, mas povos que têm características muito próprias, que se distinguem da civilização geral, da nossa civilização. O que é interessante no Lévi-Strauss é que ele nunca considera nenhuma sociedade superior ou inferior à outra. Nenhuma cultura, nenhuma civilização inferior ou superior à outra. O que é interessante é que isso não deixa de que você, lendo esse livro aqui, os textos tópicos, você perceba que sempre a análise dele é europeocêntrica, ou seja, o centro do pensador europeu. Por mais que ele tente ter uma visão, digamos assim, independente, uma visão talvez mais científica, o ponto de partida dele para analisar outras sociedades, outras civilizações, é sempre do ponto de vista europeu. Mas isso é impossível você não abandonar. É muito difícil realmente você analisar uma outra sociedade, uma outra cultura, uma outra civilização, sem usar como parâmetro os seus próprios hábitos, a sua própria cultura, os usos e costumes da sua própria civilização, os valores, a ética. É muito difícil. Eu diria até que é quase impossível. Por isso que eu falo hoje para os meus amigos, que eu gosto muito de estudar a China, entender a China, menos porque mais alguns decênios, ou talvez mesmo mais alguns anos, o mundo não vai ser mais americano. O mundo vai ser chinês. Aprenda mandarim. E para você entender como é que funciona a cabeça do chinês, é muito complicado. Principalmente se a gente usar os nossos valores, a nossa régua, as nossas medidas étnicas, éticas e estéticas, para poder entender o comportamento do chinês. Mas, voltando ao meu querido Claude Lévi-Strauss, e esse livro fantástico que eu recomendo que todos leiam, porque é uma narrativa muito pessoal. Inclusive, esse livro foi publicado em 1955, pela primeira vez, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E o Lévi-Strauss, como o nome dele diz, era judeu, ele passou um período do nazismo refugiado aqui, no Brasil, na América. E outro período ele passou exilado nos Estados Unidos, em Nova York. Depois ele voltou para a França, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Esse livro é o relato, não só da experiência dele durante os anos de guerra, mas da experiência dele enquanto ser humano, durante todas as viagens que ele fez. Ele esteve na Índia, ele esteve na Oceania, ele sempre procurou, na América, ele sempre procurou viajar muito para conhecer outros povos, outras culturas, que é o objeto de estudo do antropólogo. principalmente também o estudo etnográfico, ou seja, dos objetos, da oralidade, das histórias daquele povo, registrando tudo, registrando tudo, pegando sempre amostras para levar para o Museu do Homem em Paris, e também escrevendo, analisando isso. O Claude Lévi-Strauss, então, esse livro não é um livro de ciências sociais, eu acho que é uma leitura bastante profunda. Tem um capítulo, por exemplo, que ele trata das cidades indianas, que são tão tropicais quanto as nossas cidades, a Índia é tão tropical quanto o Brasil, mas a grande diferença que ele analisa é o aglomerado humano, o aglomerado de gente, de milhões de pessoas, que já antigamente já existia na Índia, comparado com o vazio, o deserto de pessoas que existia no Brasil. O que determinou que essas culturas se diferenciassem tanto nos seus comportamentos? Não conhece nada das nossas tradições milenares. Antes de fazer qualquer coisa, temos que dar aquela dançadinha. Claro, dona Petelaxmi, a senhora tem toda a razão. São, são. Nesse livro aqui, o Claude Lévi-Strauss faz, inclusive, talvez um dos primeiros estudos sobre tribos indígenas brasileiras. A primeira que ele teve contato foram os cadiveus, e depois ele fez várias viagens ao longo da Amazônia, do Mato Grosso, da região do Pantanal, da região, ali um pouco ao norte, do que a gente chama de Baixo Xingu, ou seja, ali onde é Tocantins, ali na fronteira de Mato Grosso com Pará, Amazonas, Tocantins, e lá ele encontrou também os Bororôs. Ele fez um detalhado estudo dos indígenas brasileiros, e eu acho que a obra dele acabou influenciando muito os antropólogos brasileiros, os sociólogos brasileiros, os indigenistas brasileiros. O Claude Lévi-Strauss, já nos anos 40 e 50, era um homem extremamente preocupado com os fatores ambientais, como o meio ambiente, ou a degradação do meio ambiente, poderia contribuir para a deterioração da qualidade de vida do homem, no planeta, não só os indígenas, não só as civilizações, digamos assim, mais rudimentares, olha aí de novo o antropocentrismo, o europeicentrismo, o brancocentrismo na análise dos fatos, mas civilizações diferentes que a nossa, talvez com não tantos recursos tecnológicos, talvez esse fato que eu queria me referir, mas a verdade é que o Lévi-Strauss já levantava a importância do homem viver em consonância, em acordo, em harmonia com o meio ambiente, para que a degradação do meio ambiente não viesse a prejudicar as culturas de uma maneira geral e o progresso, e o progresso também. Esse livro é interessantíssimo, porque tem uma frase aqui que se usa muito no Brasil, e que está justamente aqui no início do capítulo 4. Eu vou ler aqui para vocês o capítulo 4, em que ele fala o seguinte, eu estou sem meus óculos, vou colocar meus óculos, porque senão não tem a menor condição, mas foi logo no capítulo 4 que ele começa com uma frase que diz o seguinte, que no Brasil as pessoas dão aspas, citam Claude Lévi-Strauss como o homem que disse que o Brasil passaria da barbárie para a civilização sem conhecer o apogeu. Eu reli essa parte, se não me engano, está aqui logo no princípio, no capítulo 4, na verdade, ele faz uma observação mais genérica, aí ele pergunta para ele mesmo se a América, se a América, de uma maneira geral, não conheceria o apogeu, se a América passaria da barbárie à decadência sem conhecer o apogeu. Ele não se refere especificamente ao Brasil, muito embora a leitura do livro, qual a leitura do livro, a identidade que ele tem ao Brasil, inclusive no final da vida dele, ele escreveu um livro, Saudades de São Paulo, e publicou um outro livro de fotos, que é Saudades do Brasil. O Lévi-Strauss tinha uma grande ligação com o Brasil, mas de fato, a leitura, calma, a leitura atenta do livro, você percebe que realmente ele quis se referir realmente ao Brasil, na medida em que ele, as críticas que ele faz a alguns segmentos da nossa sociedade, ao atraso que esses segmentos têm. E que, curiosamente, esse atraso que ele descreve aqui no livro são basicamente os mesmos atrasos que você verifica nos anos 30, 40 e 50 no Brasil, ou seja, há 70 anos atrás. Quer dizer, há 70 anos atrás, José Sarney, Renan Calheiros, Collor de Melo, Paulo Maluf, Jair Bolsonaro, Lula da Silva, todos esses personagens contemporâneos da nossa história já estavam, de alguma forma, presentes na sociedade brasileira, na elite brasileira, já lá atrás. não só no modo de comportar, mas no modo de ver o país. Essa ideia do chamado patrimonialismo, ou seja, se apropriar do bem público como se ele privado fosse, essa coisa do nepotismo, ou seja, de empregar filhos, parentes, abariguados no aparelho de Estado, essa coisa muito ruim da nossa sociedade, que é o corporativismo, ou seja, a nossa sociedade ela se fecha em interesses de corporações, de corporações que podem ser médicos, podem ser açougueiros, podem ser carteiros, podem ser corintianos, flamenguistas, podem ser pintores, atores, podem ser o que for. A nossa sociedade é um mosaico de diferentes corporações, muitos de nós pertencemos a várias corporações, e o sentimento geral é que, desde que, desde que os propósitos, os objetivos nacionais, não perturbem, a ordem e o progresso da minha corporação, tudo bem, ou seja, pode fazer tudo, menos mexer na minha gaveta, não pode contrariar os interesses da minha corporação, como dizia aquele ditado, Matheus, primeiro os seus, ou farinha pouca, pirão primeiro, essa ideia ancestral que se tem no Brasil, que impede que a gente tenha um projeto nacional único, que unifique toda a nossa sociedade, a nossa população, em torno de uma agenda, por exemplo, o combate à ignorância, investimento do Estado em educação. ele coloca muito claramente aqui também, que o Brasil, ele compara em alguns momentos, inclusive, ele fala muito da Índia, que é o sistema de castas que existe no Brasil, e no Brasil existem duas castas principais, aquelas que são ligadas ao setor público, o cidadão que é ligado ao setor público e o cidadão que é ligado ao setor privado, sendo que, muita gente, o setor privado depende do setor público, mesmo porque 40% do PIB brasileiro vem do setor público. Então, o que acontece? Mesmo no empresariado, você tem várias pessoas que vivem à sombra do setor público, sendo beneficiários de obras, de linhas de crédito, de juros subsidiados, na classe média, com a enorme burocracia que a gente tem, no serviço público, nos cargos públicos, nas vantagens, mordomias do judiciário, do executivo, do legislativo, seja a nível municipal, seja a nível estadual, federal, e também dos estamentos mais pobres da nossa população, que, na sua miséria, vivem a míngua e dependem de políticas públicas, dependem de programas sociais, como Bolsa Família, Bolsa do Leite, e todos esses programas que são subsidiados e promovidos pelo Estado. Então, você tem uma sociedade que depende muito do Estado de uma maneira bastante perversa. De certa forma, a sociedade acaba capturada pelo Estado. E o grande sonho daqueles que não vivem à sombra do Estado é um dia poderem viver à sombra do Estado e não modificar essa triste realidade do Brasil, que vivem nesses tristes trópicos. DROGA DE CHUVA É O CLIMA DOS TRÓPICOS, SAC Eu recomendo, portanto, muito a leitura de Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss, um livro que é de 1955, mas até hoje está atual. E peço para vocês assinarem o meu canal, compartilharem com os amigos, mandarem suas críticas, suas perguntas e também me acompanharem em todas as minhas redes sociais, né? Seja o Facebook, seja o Twitter, seja o TikTok, onde eu estou, eu estou em todos os lugares, eu sou uma espécie de Deus. Um beijo, um queijo, tchau.